Olá pessoal, contando um pouco aqui da Praça de Japoíba Aqui é a Praça de Japoíba Uma pequena cidade aqui de Japoíba que fica em Cachoeiro de Macacu Essa é a pequena Praça de Japoíba aqui Essa chuva caindo no meu quintal Já estou passando mal com saudades de você Essa chuva molhava nossos brejos Sentia de desejo Eu sei que nada serve Hoje eu não amo a esperança Prefiro pensar assim Eu só nunca vou esquecer Vou lembrar até morrer Quem roubou você de mim Eu só nunca vou esquecer Vou lembrar até morrer Quem roubou você de mim Essa chuva caindo no meu quintal Já estou passando mal com saudades de você Essa chuva que molhava nossos brejos Eu só nunca vou esquecer Eu só nunca vou esquecer Vou lembrar até morrer Quem roubou você de mim Essa chuva me faz lembrar você Vou lembrar até morrer Vou lembrar até morrer Quem roubou você de mim Essa chuva me faz lembrar você Olá pessoal Um bom dia para todos E um excelente domingo Para todos nós Tchau 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 Tchau